Ok, se queremos encontrar a peça da espada, não podemos fazer nada que alerta a horta Estou, espada, à procura de uma espada Estou à procura de uma espada, senhoras Não têm uma espada? Ou então podemos perguntar a toda a gente às cegas De acordo com o diário da Finch, a nossa peça da espada está nos seus Oh, como é que eu vou chegar ao céu se as lendas vivem para sempre? Temos de confiar na força interior Boa observação Ah, ali está ela! Ah, podíamos seguir aquela senhora da horta Ah, a gente maia! Ok, ok, podemos usar as plataformas para descobrir uma forma de chegar lá primeiro Oh, tecnológica, prepara-te para seres zésia apagada Ai, desde que não perceba que estamos aqui Oh, isto é um grande dilema Por um lado, não vos quero magoar, mas por outro, tenho uma bomba flash na mão Ah, Patrícia? Zezinho? Ah, eu não vejo nada É uma bomba flash, deve passar daqui a uns minutos Não temos uns minutos Ok, ok, hora da força interior Só tens de segurar na minha mão e vamos conseguir Zezinho? Zezinha! Olha para cima! Ouve para cima Como é que chegaste aí tão depressa? Sei lá eu Zezinho, cheguei Ah, eu vou chegar até aí, eu consigo De alguma forma Acho que há um degrau aqui Uou! Não tem de haver um degrau aqui Ai, oh não! Tem calma, eu vou dar cabo dela com a ajuda do meu gatinho ajudante o fofinho O teu o quê? Tu és um daqueles gatos ajudantes sem pele, não é, sofinho? Ele disse que sim Oh, bolas, estou a caminho, Zezinho! Conseguiste! Vamos! Ok, tivemos sorte até agora Mas sem a nossa visão, vamos ter de usar os outros sentidos Audição, tato O Zezinho vai saborear o caminho Mas não sabemos o que está à frente Podias mesmo Consegui! Chegar lá sem problemas? Podes ter-me superado antes, Macbeth, mas não desta vez Ah, disseste isso nas últimas quatro vezes Sabe-me a vitória E a farpas Continua a divertir-te com o Pato Aventuras No Disney Channel